Recado telespectador, DDD 3399111443 mais 6 graus, aí ó, aí dá ué, aí sim na cachoeira. Boa tarde Nico e equipe, estava sumida hein Ercília, estava sumida. Boa tarde Nico e equipe, o fim de semana foi maravilhoso no Motofest de Congonhas, no Parque da Cachoeira, muito frio, mas maravilhoso. Saudades de vocês, abraço Ercília e Maurinho, embaixadores da Liberdade, falando em Motofest, quero aproveitar aqui e parabenizar o pessoal do rock lá, né? É, teve Motoculto, os meninos cantaram aqui na sexta-feira, foi sucesso total lá, um beijo pra eles lá, a turma do Motofest, próxima! Olha ele, olha ele aí, Danielzinha? Meu amigo Nico! Olá Nico, ontem eu fiz aniversário, quero mandar um abraço pra todos aí da TV Leste, amo o seu programa, você é nota mil, Daniel tá sempre mandando os áudios pra mim, né Daniel? Tamo junto garoto, obrigado pelo carinho, Daniel é fera! Isso aí, manda vídeo pra mim com o logomarca da Record, da TV Leste, ele é fã, ele é fera! Beijo no seu coração! Ô, ô, Daniel, nem sempre eu consigo responder seus áudios, mas a gente vai falando aí, tamo junto! Próxima! Não, rapaz, engraçado que quando colocou, eu não olhei pra mais nada, só vi salgadinha, como é que chama a atenção da gente, né? Não deveria ser assim, vamos começar de novo, volta lá, vamos prestar atenção no que der, volta! Isso, vamos prestar atenção, gente, no todo, esquece o negócio de salgadinha! Próxima! Isso, boa tarde, Nico, tudo bem? Estamos aqui almoçando, assistindo ao seu programa, que é o melhor da região. Um noticiário nota mil, aproveito pra pedir que você mande parabéns pra minha irmã, Cláucia, que está aniversariando hoje, sou Irassema, que nome bonito, hein? Nome mais lindo do mundo, depois do nome de Jesus é Irassema. Eu também conheço, moro lá no Carapina. Sou Irassema, do bairro Veneza 2, em Patinga, e minha irmã mora no bairro Cananzinha, em Patinga. Vocês vão juntar aí, fazer um churrasco, né? Pertinho, olha lá, teve salgadinho, teve docinho, é aniversariante. Já fez, já comeu, já comeu, salgadinho? Meu Deus, é mesmo, já tem a foto. Faz da foto, mandar pro Nicomédia, mas depois todo mundo come. Inclusive, teve um bolo comemorativo aí, ontem vocês comeram algum pedaço? Obrigado. Próxima! Costela com quiabo. E angu. Nossa! Aí é bom, né? Paz, uma hora dessa. Faltou feijão. O feijão está aqui por baixo, bebendo. O suco laranja está atrás daquela parede lá, bebendo. É, que manteiga, rapa, manteiga. Essa aqui é angu, manteiga. Boa tarde, Nico. Bora comer um quiabinho com costelinha? Um! Muito bom. Um abraço pra toda a equipe, vocês são meio... É... Toda hora desce uma costelinha com quiaba. Gosto. Angu está bom, está gostoso mesmo, bebendo. Bebendo está de olho lá no angu. Ô, bebendo, ninguém gosta de angu mais que eu. Nesse mundo não existe. Inclusive, no dia que a gente for lá na casa do Patrick, ele não precisa me preocupar com arroz e feijão pra mim. No arroz, ele faz pro painça, o feijão pro gabigol, deixa o angu pra mim. Aí vocês servem, aí eu entorno a costela com quiabo que sobra na outra vasilha. É assim que eu como. Eu como é pra valer. E agora eu sou atleta, hein? Vou ter que comer muito, né, Nag? É. É. Olá, Nico. Boa tarde. Hoje é meu último dia de férias. Estou assistindo o seu programa. Ô, dó. Ó, o último dia de férias é pesaroso, né? Tá falando isso, tá quase no último dia de férias do Felipe também, né? Quero que você mande um abraço pra minha irmã, Maria Goretti. Ela mora na cidade de Piedade, Caratinga. Maria Goretti, beijo pra você em Piedade, Caratinga. A última vez que ela me viu, eu estava com 4 anos de idade e hoje estou com 49. Mas que conversa é essa? Não sei o quê, quero que você mande um abraço pra minha irmã, Maria Goretti. Eu moro em Piedade, Caratinga. Eu tive esse caminho, eu tinha 4 anos. 45 anos. Mas nós nos reencontramos novamente, graças a Deus. Ô, Goretti. Você tem que marcar pra vocês encontrarem aí. Você e a consolação, ué. Pode ficar tão longe, não. Hã? Mas nós nos reencontramos novamente. Ah, já foi, já. Ah, mas ela falou, a última vez que ela me viu, eu estava com 4 anos de idade e hoje estou com 49. Falei, nunca mais viu. Ela... É, mas ela vacaleou lá, né, ô, Bebiano. Eu vou mudar o texto aqui em tempo real. A última vez que ela me viu, eu estava com 4 anos de idade. E nos reencontramos novamente hoje, quando já estou com 49 anos. É, consolação. Você me assustou agora, achei que você não estava vendo sua irmã, não. Eu já ia ficar, era bravo. Mas já encontrado, já, né, diretor? Já, graças a Deus, né, amiguinho?